Fala pessoal, aqui quem fala é o Vini, sejam bem-vindos a mais um vídeo e neste vídeo eu vou falar sobre a luta principal do UFC que acontece no próximo final de semana, o UFC 287. Teremos a revanche entre Israel Adesanya e Alex Pereira, o Alex Poitain, que é o campeão atualmente. O que acontece? Eu fiz um vídeo, hoje mesmo eu postei, com um card completo, todos os favoritos segundo as bolsas de apostas, trouxe as cotações aqui da Stake. E muita gente não consegue entender, não vê sentido algum em o Israel Adesanya continuar como favorito. Ele foi favorito na primeira luta, foi nocauteado e aparece como favorito de novo, um favoritismo razoável. O Adesanya atualmente na Stake paga em 77, Poitain 2,20 e o pessoal não consegue entender muito o porquê. E na Stake inclusive já está aparecendo as outras formas de aposta que você tem, se a luta vai até o final, se não vai, quem vence o método. Então eu quero aqui dar a minha opinião do porquê o Adesanya ainda continua como favorito, qual é o sentido disso, qual é a minha leitura, beleza? Mas antes de começar, claro, já deixa o like aqui embaixo pra você não esquecer, confere se você está inscrito, se não tiver já se inscreve aí. E claro, se você não tem a sua conta na Stake pra aproveitar as lutas desse UFC, o link tá aqui no comentário fixado. Bom, então bora lá. Por que, raios, o Adesanya continua como favorito? Faz sentido? Bom, eu acho que faz um sentido, tem sim uma lógica, não é uma loucura coletiva, não estão todos os oddmakers pelo mundo malucos, né? E por que eu estou dizendo isso? Bom, vamos lá, vamos fazer um retrospecto dos 3x0 do Poitain. Na primeira luta, que foi por decisão, a gente teve uma luta onde o Adesanya, na minha opinião, na opinião do Stephen Thompson, que foi um dos caras aí, lutador do UFC e tal, que também já apontou, entre outros caras, né? Viram a vitória do Adesanya. Eu já tinha falado dessa luta aqui, a própria reação do Poitain durante o anúncio do vencedor, ele teve a reação de surpresa, né? Então, nem ele, pela cara dele, achava que ele tinha vencido ali. Enfim, tem toda a subjetividade e tal, mas o Adesanya, portanto, tem essa discussão de quem teria vencido. Na minha opinião, o Adesanya foi melhor no geral, então ele teria vencido aquela luta. Mas, ok, vamos para a próxima. Na próxima, a gente teve de novo o Adesanya superior. Fez o Poitain sentir golpe, abriu contagem e tal, só que ele não teve punch, ele não teve o poder para nocautear e o Poitain teve totais méritos de encontrar o golpe e ele conseguir nocautear. Então, beleza. Depois, a gente vai para a terceira luta, que é essa do UFC. E o que aconteceu? O Adesanya, de novo, venceu a maioria dos rounds, né? Se eu não me engano, ele só perdeu o segundo. Então, até o quinto round ali, a luta, mesmo que ele perdesse o quinto round, a luta estava na mão dele, ele teria vencido. Então, qual que é a interpretação, acho que dos oddmakers, né? E do pessoal aí também que faz as suas apostas, né? A interpretação é de que o Adesanya, ele consegue ser superior no geral, né? No maior tempo da luta e, no caso do MMA, inclusive, né? Ele consegue fugir melhor, né? Ele consegue ali fazer esse estilo dele, que é evitar a trocação franca e tal. Aí você pode falar, tá, mas e por que ele não ganhou, então, a luta agora no UFC, né? Por que ele foi nocauteado? Bom, ele foi nocauteado porque, conforme ele mesmo disse, e é bem visível, ele sofreu muitos danos ali na perna e ele parou a movimentação. Enquanto ele tinha movimentação na luta ali, ficou nítido que ele estava realmente superior. Só que quando ele parou de se movimentar e aí ele caiu no ponto forte do Poatan, que é a potência, ele acabou sendo derrotado. Então, o que que os caras devem imaginar na hora de fazer a cotação aqui? Deve pensar o seguinte, o que que o Adesanya, durante esse camp, pra essa nova luta, precisa fazer? Ele precisa se preocupar estritamente com a movimentação e, portanto, em como se defender desses chutes baixos. Ele não pode deixar que esses chutes baixos, de novo, minem a perna dele e ele não consiga se movimentar e, portanto, caia na armadilha de ficar na grade e tomar os golpes, tomar as bombas ali do Poatan. Então, basicamente, né, se o Adesanya corrigir essa questão da perna em relação à performance que ele teve na outra luta, o resultado seria provavelmente o que seria da outra luta, né? Então, deve ser mais ou menos esse mapeamento. Só que, aí entra uma observação minha. Eu já disse aqui, eu acho sim o Alex Poatan um pouco inferior, tecnicamente, na trocação do que o Adesanya. Quando eu falei isso a primeira vez aqui, logo que o Poatan entrou no UFC, eu fui xingado de tudo que era nome, né? Mas depois o próprio Marco Ruas, lenda do UFC, falou a mesma coisa, né? Aí o pessoal começou a xingar menos, porque aí foi o Marco Ruas que falou, não fui eu. Então, eu acho, sim, que o Adesanya é um pouco mais técnico. Porém, o Poatan tem muito mais poder de nocaute. Aliás, o Poatan tem outras características que ajudam muito ele, que o Adesanya não tem. Se, por um lado, o Adesanya pode ser um pouco mais técnico, a gente tem o Poatan com uma potência muito maior, uma altura e um peso, uma carcaça muito maior também. Ele também tem essa vantagem. Então, o Poatan tem algumas características que favorecem ele. Eu acho que talvez até a frieza dele, por incrível que pareça, por mais que o Adesanya também seja um cara bem frio, bem calculista, eu acho que a frieza do Poatan pode ser considerada talvez até maior do que o Adesanya. Então, aqui eu estou tentando pontuar as coisas de cada lado, né? Tentando ser totalmente imparcial. Apesar de um ser brasileiro, eu estou tentando ser o mais imparcial possível. Qual que é o meu ponto principal de discordância? Ouçam o que eu estou dizendo. Eu não estou concordando com o favoritismo das bolsas aqui. Por quê? O que pesa mais? Apesar de, no fundo, racionalmente eu tentar entender, né? Falar, bom, o Adesanya faz sentido ser favorito. Mas o que faz eu não acreditar tanto? É que eu acho que o Adesanya tem uma grande possibilidade de travar durante a luta como o Camarou travou contra o Leon Edwards. Só que isso é completamente subjetivo. Não tem como a gente adivinhar o futuro. Então, eu acho que o Adesanya tem essa possibilidade. E se ele realmente travar, tremer na base, como o Camarou meio que ficou travado contra o Leon Edwards, aí eu acho que é mortal. Porque se o psicológico trair ele em algum momento, tirar a atenção, ele não conseguir evitar. Ou, vamos supor, se ele tomar um golpe muito forte na perna, sentir de novo a perna, ou ficar encurralado e tomar um cruzado muito forte e sentir, por exemplo, isso mina a confiança dele. Então, se o psicológico do Adesanya trair ele, se na hora que ele tomar a pancada, vier na cabeça aquele pensamento, vou perder de novo e tal, não sei o quê, isso pode fazer com que ele não solte o jogo. O Adesanya, para vencer o Poitam, precisa do jogo completamente solto. Ele precisa estar confortável. Ele precisa estar ali, meio que, entre aspas, se divertindo, fazendo o jogo dele. Que é o quê? É movimentar o tempo inteiro, é girar o tempo inteiro, é fazer aquele bate-sai rápido dele, evitar os chutes baixos do Poitam, e ele, se possível, tentar chutar as pernas do Poitam, porque o Poitam já não tem a mesma movimentação intensa como o Adesanya, porque é mais pesado e tal, não tem o mesmo estilo também. Então, se o Adesanya conseguir ele punir, ele machucar as pernas do Poitam, pode ser que o Poitam tenha mais dificuldade ainda de cercar ele. Então, tem, para mim, possibilidades claras de vitória de um lado ou do outro. Não acho, como muita gente diz, que já está 3x0, o Poitam vai ganhar fácil. Não acho. Mas também não acho que o Adesanya, dessa vez, não vai dar o azar de tomar o golpe e vai ganhar. Também não acho. Então, estou tentando aqui pontuar e entender o porquê que as bolsas colocaram a cotação desse jeito. Então, resumindo, eu acho que tem um certo sentido no favoritismo do Adesanya. Porém, dessa vez, diferente da outra luta, dessa vez, eu não concordo, porque eu tenho essa leve dúvida da possibilidade do Adesanya acabar tendo esse problema emocional, de travar ali, de não soltar o jogo, de quando o Poitam encurralar ele, vir aquele flash na cabeça da derrota, e 4x0, e isso desestabiliza ele. Então, o Adesanya pode vencer? Pode, usando muita movimentação, evitando os danos na perna, e, se possível, entrando com uma mente blindada. Então, ele pode, sim, acabar vencendo, e, como diz as bolsas, o mais provável na decisão. Eu acho que tem uma possibilidade legal, sim. Porém, se travar, o Poitam vai aproveitar, e, se o Poitam vencer, eu acho que vence de novo por nocaute. Eu acho difícil até o Poitam vencer na decisão. Eu acho que o mais provável acaba sendo o nocaute, que é o que também as bolsas consideram. Mas é isso. Essa é a minha leitura aqui por cima do porquê o Adesanya continua como favorito. Vejo, sim, em algum sentido, porém, eu não concordo 100% por conta dessa observação que eu coloquei do emocional, pegando o exemplo aí do Camaro Osmo. Mas eu quero saber a opinião de vocês. Comenta aqui embaixo, deixa o like no vídeo se você gostou, se inscreve no canal, ativa o sininho, e eu vejo vocês na próxima. É nóis, valeu, falou!